Olá galerinha, hoje eu estou aqui no shopping para cortar o meu cabelo, eu decidi mudar o visual e eu vou atuar o cabelo, eu vou atuar o meu cabelo para fazer uma melocina para que a gente tenha encanto. Então vamos comigo ver esse momento? Vira para ver seu cabelo. Gente, olha o tamanho do meu cabelo, quando eu molho ele fica muito maior, porque meu cabelo é muito cachato, então quando molho ele fica maior, então vamos lá. Ah, então vamos lá? Então vamos. Obrigada. Obrigada. Tia, ela quer doar o pedaço que ela vai cortar. Tá. Aí eu não sei, acho que tem que amarrar, não é? Tia, você pode aparecer no canal dela? Só um minutinho que eu vou pegar a capa. Tá, obrigada. E aí Duda, o que você está sentindo? Tá nervosa. Tá nervosa. Olha, vai cá. Tá nervosa? Tô. Por quê? Não sei. Não sei. Clarinha, olha que lindo. Clarinha, olha que lindo. Olha que lindo salãozinho. Olha que lindo salãozinho. Aqui é tipo uma bancadinha, olha. O nome do salão Duda é Brinque e Corte. O nome do salão é Brinque e Corte. Ali é pra fazer um cigarro mais legal. Mãe, olha que legal. Ih, é de fazer a unha, olha. Vou trazer você pra fazer a unha aqui, pode ser? Pode. Você anda com uma princesa? É. Assim, Duda? Olha. Pode ir vendo. Tem revistinha, não é? Mas não é pá. Hã? Não é pá. Você tem revistinha, acho que você lê, olha. Sim. Olha, tem revistinha... Nossa, lindo salão. Muito bonito, né filha? Sim. Não é de hoje que as aulas com o professor Miguel tradutivo. É. Comunha, 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 desgraçosa. Mas nada disso faz diferença aqui na escola. Ah, eu acho que tem tudo a ver. Afinal de contas, você é princesa sem interagir com delicadeza. Pois eu acho que isso é uma enorme colagem. Na minha terra, as princesas são do bem cantos guerreiras. Tu me amas, isso é impossível de mim. Nós temos, sem princesa, somos as princesas, para que os princípios possamos. Quatro. Ai, olha. Ai, eu tenho que ficar vendo. Tem mesmo. Tem, o menino já fez o seu bote. É, agora que vai com ar. Esportando ar. Sim, sim. 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 Sim, sim.